salve caros amigos muito bem vindos começando mais um episódio de endzone tá é a gente tá com problema grave de comida e água aqui a gente teve uma sequência de eventos negativos que vocês acompanharam tomara que eu consigo recuperar tô com medo dessa seca que vai vir no período 48 então o que eu vou tentar fazer mais poços mais caixas d'água a gente mandei fazer aqui já mais uma cisterna tá eu vou colocar já mais um poço eu não sei se eu tenho gente para isso deixa eu ver carregador d'água vou colocar aqui 15 tá e eu vou tentar colocar mais um poço também deixa eu ver o poço que eu tenho aqui ele não tem uma melhoria né vou colocar você aqui tá para dar uma ajuda é realmente que aqui essa zona aqui a gente vai editar um pouco para cá você também aqui tem aquele poço lá tá mas enfim inclusive desliguei irrigação que a gente fez para tentar melhorar essa brincadeira né ciência não chegou a nada de ponto ainda que eu acho que realmente que essa questão da comida e da água que tá pesando muito para mim tá então aqui que eu quero colocar mais campos de produção de alimentos também tá tá eu vou fazer mais um de trigo aqui eu tenho dois beterraba fazer um um pomar zão aqui 16 é o limite aqui e um campo de cultivo 10 por 10 aqui vou pegar na logística puxar uma estrada aqui conseguir uma conquista tenha mais de 40 construções de produção tá então seguinte eu vou colocar mais fazendeiros eu não tenho gente cara e tá vai ser assim eu tenho agora tá é o que a gente tem aí para tentar reverter algumas questões tá precisamos a gente forçou ainda mais aqui o aumento da água eficiência de produção então não ficou legal isso pode detonar aqui já não curtir talvez colocar esse outro cara de chuva então é mas aí eu vou precisar de plástico deixa eu ver se eu vou ter isso é não tem esse plástico aqui ó tá precisamos de mais gente nossas enas 19 de 28 cara aqui agora a gente já pode selecionar o que vai ser aqui a semente só temos maçã tá tá e aqui vai ser trigo tá vai ampliar ainda mais aqui a questão do alimento e esse cara aqui tá fazendo algumas coisas aqui ainda tá muito baixo muito baixo nos estoques para a gente pensar em fazer qualquer outra coisa agora quem chegava a mão de obra de comida não tenha dúvida quatro caras aqui vamos jogar para cá já caçador coletor todos esses caras a gente vai aumentar esse cara tá pegando aqui tem algumas coisas ali ainda aqui também tem bastante ainda com 257 aqui madeira tá subindo a gente chegou a 160 mais ou menos tá tem algumas coisas aqui pouca reserva tá as árvores aqui já foram plantadas comida aparentemente vai normalizando aqui tá faltando dois plásticos a gente tá sem nada dessas coisas cara de tudo isso aqui velho ai muito ruim não devo conseguir sair ileso agora da próxima seca tá é uma reserva muito pequena Thiago, a comida aparentemente resolveu tá, vamos tentar fazer alguma coisa agora aqui, na verdade vamos encher mais aqui, não tem como encher, vamos colocar um pouquinho mais então de defesa, tarefas tá 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 abaixo as coisas pra gente fazer isso aqui ainda tá só tem alerta de casa e a gente tá na seca a água tá demais, velho, tá demais tá sobrevivendo muito, muito ah, agora começou a aparecer, o primeiro cara com sede mas já tá meio que acabando aqui brincadeira, até que a felicidade não tá tão ruim o problema é essa saúde fraca aqui, cara tá 27 doente agora é questão da água aí, com certeza vamos seca, acaba logo, bicho ai meu Deus, que agonia deixa eu acelerar um pouco aqui muita gente doente, cara isso aqui projeita a gente morrendo começa a subir isso aqui, acredito que seja essa a mensagem estação 49 temos um de conhecimento cadê a água, velho aí comecem a se matar por água aí vamos tentar reverter, tem chuva bom pra tosse, mas também não tá pronto, tá tá fazendo aqui algumas coisas tinha um prédio que eu fiz poço de descontaminação, vou deixar aqui tem esse cara da chuva aqui também sete caras aqui já joguei mais fazendeiros ali então vou tentar reverter ali também é brincadeira tá um só ali, verbalista tinha que colocar mais verbalista provavelmente está sem mão de obra aqui sem planta não, tem bastante, cara só tem que fazer mais um mesmo tinha que tentar aumentar esse cara pra uma caixa d'água só que eu não tenho plástico cara, e passa e passa a estação e não entra água, bicho que absurdo isso um novo começo o que é isso aqui chegar a temporada 50 isso aqui chegou no limite de produção por um jeito aqui é é, perfeito é bom que vai começar a sobrar plástico pra gente fazer outras coisas começaram a colher aqui vou colocar pra cá também mas o problema é que eu preciso de mão de obra, cara não tenho coluna livre é tem que dar um gás muito em água e comida antes da gente sonhar e fazer outra coisa todas as linhas de produção minha tem que ser ampliadas, tá? então isso agora passa muito por população acredito que então vou ter que fazer mais um alojamento desse cara aqui na verdade desse aqui por enquanto tá, esse aqui que é a escola, né que já está com 10 vamos pegar aqui e fazer umas 10 então aqui já dá eu acho, tá? vamos fazer um pouquinho aqui de casa vai reduzir aquele número 8 ali, tá? 4 vamos lá colocar aqui caçadores coletores 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 vamos enchendo gente pra comida aqui tentar resolver essa questão também 6 caras ainda assim em casa caramba, velho então vamos fazer mais casas aqui vamos ver 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 tá mais gente aqui pra comida ainda falta eu tô só enchendo de comida e água não estamos focando em outras coisas não tá, esse cara aqui eu já vou forçar um upgrade também pra gente conseguir mais carregador d'água ó nós fizemos aqui algumas casas temos 6 pagas agora já reduziu bastante a sucata aqui vamos esperar pra fazer mais, tá? vamos pegar vocês aqui ó tem muita coisa aqui vamos ver pois é, água nada ainda, cara esse cara não manda então upgrade não? tá aqui, estão trazendo as coisas aqui ainda ok vai rolar outra seca e eu teria o mesmo problema ainda, tá? não quero salvemento automático ah não quero e faço tá, madeira tem tudo aqui quase vai trazer sucata uma nota é uma nota interessante esse eu consigo marcar para reciclar que mesmo carro velho não não vamos fazer talvez possa fazer uma outra coisa mais interessante para cá então falta uma mão de obra tem gente morrendo aí que eu não tenho que repor agora o construtor só tem um colocaram aqui já plástico colocaram carvão sucata acabou vamos tirar dois aqui jogar aqui mais um técnico coletor de sucata e refinador aqui 6 e 6 é professor gente funerar descontaminador especialista em logística ok o construtor também mais um para cá falta plástico só aqui para a gente conseguir dois de plástico tá e além desses problemas que eu tenho vou começar a fazer já mais um cara que vai pegar aqui ervas a gente pega faz isso bem logística não fiquei errado ali tem mais uma caixa d'água clica aqui para ativar o filtro vamos ter mais uma pancada de vaga aqui cara para carregar água a gente vai forçar tudo porque a gente precisa da água aí Amém. Ah, esses caras consomem água também, tem isso. Tem que focar um pouco mais na agricultura então, enquanto a gente não consegue reverter aqui. Tem um esquema de exploração que eu estou vendo aqui que tem batedor, explorador. Estação de expedição, nossa, metal e plástico. Não tem nenhum nem outro. Bom, mais cinco caras pegando água, não tem jeito, cara. Que sede é essa essa galera, velho? Ela sobe, chega a 300, já começa a cair de novo. Tá, vamos pegar aqui você para essa área aqui. Isso vai permitir depois que eu coloque mais pessoas fazendo isso. Eu vou tentar deixar um buraco aqui no meio dessa quadra. Eu acho, vamos ver. Tipo, eu coloco aqui assim mais um cara desse. Vou fazer mais três casas aqui, tá? Assim, tá? Meio regular, para a gente ter esse passo passinho aqui e depois precisar colocar embelezamento, luz, enfim. Tá? Eu tenho esse um ponto de pesquisa aqui que eu queria. Proibição do ósseo, não é o caso. Recursos, moinho de tecelagem de cânhamo. Logística, torre de rádio, armazém, peças eletrônicas, ó. Isso que eu queria. Vou fazer uma pesquisa ali já. Olha, cara, que parece que aqui começou a subir de uma forma mais sustentável. Vai ser até cheio de coisa aqui ainda. Tá. Tem três caras livres aqui. Estamos com 123 ainda. Tem déficit de casa aqui. A gente não fez uma das casas que eu pedi ainda, tá? Olha aí, quase todo mundo tem casa agora. Mas tá aquecendo, na verdade, o número de crianças, tá? Não tá variando muito. Aqui em comunidade, cara. Fórum, decreto, seria legal. Uma taverna produz cerveja. Seria legal também, né? A gente tá com problema de felicidade. Zero pessoas aqui. Falta mão de obra, cara. Olha, a água, cara, eu acho que eu consegui reverter. Não a ponto de solucionar 100% do problema, porque eu vou ter uma outra seca aqui, ó. Mas é a primeira vez que eu tô aí, sei lá, em dois episódios, com isso aqui sem tá vermelho, cara. Então eu acredito que a gente conseguiu chegar aí a alguma coisa melhor. Tem um cara que eu desliguei aqui. Que é o da irrigação. A gente coloca aqui embaixo. Tá? Não ficou bem posicionado esse cara aqui. Acho que a gente pode até detonar ele, cara. Não ficou legal aqui, não. A gente poderia fazer alguma coisa diferente até aqui, ó. Esse cara, acho que a gente puxa. Aqui. Aqui. E daí aqui no meio, sim, faz esse cara. Mas eu não vou ter como fazer isso agora. Tá? Tudo bem. A gente faz aqui. E vamos fazer mais alguns campos e cultivos aqui. Tá? Oito por oito. Oito por oito. E mais um pomar aqui. E aí. Oito por oito. Aqui a gente vai colocar o beterraba de volta. E aí. Vamos ampliar ainda mais aqui os alimentos. Aqui a gente vai colocar trigo de volta. E aqui a gente coloca maçã, que é a única coisa que eu tenho nesse sentido. O metal já tá tendo. O plástico. Vou usar tudo aqui. Tá tendo muita gente doente. Por causa da seca. Eu não tenho muitos remédios. Tinha que fazer alguma coisa nesse sentido. A nossa pesquisa. É. Preciso de mais recursos aqui. Tá. E novamente temos alerta aí de. Água. Mas eu tenho 1400. Acredito que no vídeo que vem a gente consiga. Resolver de uma vez por todas essa questão da água aí. Opa. Olha lá o pessoal participando aqui já quando eu tô gravando. Sempre né. Sempre, sempre, sempre. De novo. Legal. Ó. Vai ter época tempestade de areia. Meu Deus. De novo cara. Aquele combo. Desgraçado que já fizemos. Teve uma vez aqui. Tá. Cronos doentes. Precisamos de mais ervas. Tá tendo ervas. Cercitos. Tá tendo aqui. O que não tá tendo muito é plástico. Tá. Talvez eu precise de mais mão de obra. O irrigador tá pronto. Carregador d'água deixa em 20. Carregador d'água deixa em 20. Tá. Algumas coisinhas aqui eu vou ajustando sempre tá. Acho que o pessoal vai morrendo ali. aqui. Ih cara. Ia zerou. De novo. Água. Vamos água por favor. Me ajude. Aí voltou a água. Já vai voltar aqui. mundo de pessoas pegando a água ali pra gente e precisamos aumentar mais esses estoques. Essas duas caixas d'água vão dar uma boa reserva d'água aqui vamos ver se agora até a próxima seca e com chuva rolando a gente consegue aumentar nossa captação de água aí, né cara na verdade não a captação, acho que seria o estoque, seria correto eu falar aqui, né como é que tá aqui de mortos? 16 e aqui tá faltando só plástico, só plástico nossa cara, tá muito baixo isso aqui já, hein eu tenho que frear um pouco minhas construções aí 500, 600 tá subindo 21 de 30 o plástico aqui apareceu já foi embora a pesquisa, cara essa barrinha de baixo que diz que já é a pesquisa ele já recebeu tudo que precisava aqui pra começar a pesquisar 21 mortos, cara então significa que deu uma uma zoadinha aqui de volta olha lá vai sair a irrigação a gente vai definir o nível ali pra baixo, né agora acredito que eu tenha colocado um lugar mais ideal isso aqui, tá isso aqui, tá talvez, cara, a gente desliga a caixa d'água aqui pega só das tipo, do armazenamento ele não tira a água pra pra irrigar tá e talvez isso aqui também dê uma ajuda aqui, né vamos ver vamos ver como funciona essa brincadeira legal aqui já tem 6 vamos jogar mais um pra cá vamos pegar aqui técnico vamos jogar pra 4 refinador 6 opa tem várias profissões aí que estão com déficit de gente, tá que a gente tem que dar uma olhada com carinho ó, tá subindo a água um patamar bom tá a irrigação aqui vai resolver a questão da comida também assim, espero a única coisa que está abaixo realmente agora é sucata né, a gente precisa estocar um pouco mais talvez talvez colocar um outro coletor de sucata tá em mil seiscentos aqui aqui tá em doze tá caindo a pesquisa começou a acontecer também ó tá indo acho que o destaque então de hoje vai ser esse hein vamos deixar de assim aqui a minha capa essa região inteira que eu pego a pesquisa e pego agora as duas caixas d'água na mesma imagem, né um pouco escuro, óbvio, do que tá de noite mas a gente superou duas secas e acredito que vai resolver esse esquema de água aqui, ó a gente vai ter que fazer obviamente mais reservas de água eu tenho como estocar muito mais água do que tem aqui cabe cinco mil em cada um tá de trás lá que tá enchendo mais até tá mas então o vídeo que vem eu volto aí pra dar continuidade na nossa cidade vamos ver se a gente consegue tirar aí o pé da lama depois de tanta desgraça que aconteceu aqui, tá talvez pesquisa melhore um pouco a gente tem outras coisas pra fazer mas a gente depende muito de melhorar os estoques de vários itens aqui ainda, tá muito obrigado a todos que estão assistindo a série então, qualquer dúvida, crítica, sugestão deixem pra mim nos comentários até